Ora, Deus, Aleluia, essa canção vai para os homens de Deus que sofrem pela honra, sofrem pelo dom, seja de cantar, de profetizar, de levar a vida, de atender o pobre, seja qual o dom que for, o preço do dom choro, essa canção vai para os homens e as mulheres de Deus na terra. Independente da luta ou da prova ou da dificuldade, nunca paramos de adeus louvar. Glória a Deus. Tudo está tão mudado, o sol já não brilha mais, e a chuva molha a terra, representando lágrima de Deus. Homem de Deus, sua vida vai levando, orando e buscando a Deus, o Criador. Fiquei sabendo das visitas que Ele faz, Ele está preparado para atender a ordem do Senhor. Agosteado, Ele vê o povo orar, mas ninguém sai provado, Ele começa a pregar. Com humildade, Ele exerce o dom que Deus lhe emprestou. E quando chega o fim da visita a morar, Ele vem falar tudo, conforme a arrebento, a graça mostrou. Angosteado, Ele vê o povo orar, mas ninguém sai provado, Ele começa a provar. E quando chega o fim da visita a morar, Ele percebe somente a minha vitória que vai demorar. Saia angosteado, na rua triste e calado, e o povo todo contente, comentando das obras que Deus operou. Todos dizendo, Deus tomou o homem de Deus do Senhor. Disse que a festa foi linda, são coisas do povo que busca o Criador. O homem de Deus do Senhor, trancado em seu quarto, triste e provado, Ele começa a chorar. E pergunta ao Senhor, quando é que eu vou contar? Já é madrugada, Deus, o sono não vem me visitar. O sol já nasce, tocando em seu rosto, e ao meio de um desespero, Ele começa a chorar. No seu serviço, um comentário na cidade, o ungido da sua comum, te chamará pra conversar na sua localidade. E em quatro parentes, eles vão te perguntar. Se você for o homem de Deus, a resposta certa, você vai dar. Pra que orar, pra que bebo, é o que me faz viver. Pra que pregar, eu não tenho culpa do que Deus me emprestou. E pra que viajar, quem sou eu pra dizer, adeus, trama, aleluia. Confesso e vão, sou membro de oração, de oração, de oração, sou membro de oração. E pra que orar, é o que me faz viver. E pra que pregar, não tenho culpa do que Deus nos emprestou. E pra que viajar, quem sou eu pra dizer, adeus, não. Confesso e vão, sou membro de oração, de oração, de oração. Nós somos membro de oração, de oração. Pra que pregar, eu não tenho culpa do que Deus me emprestou. E pra que pregar, eu não tenho culpa do que Deus me emprestou. E pra que viajar, quem sou eu pra dizer, adeus, não. Confesso e vão, sou membro de oração, de oração. Glória a Deus, só alegria. Deus é bom. Aleluia. É, glória a Deus. Quem viaja, não pare. Quem pregue, continue. Noi.